A polimialgia reumática é a inflamação da membrana que reveste as articulações, causando dor intensa e rigidez muscular no pescoço, nas costas, nos ombros e nos quadris. O pescoço, as costas, os ombros, os quadris tornam-se rígidos e doloridos. Normalmente, o diagnóstico se baseia nos sintomas e nos resultados dos exames de sangue. A maioria das pessoas melhora drasticamente com o uso do corticosteroide prednisona. A polimialgia reumática ocorre em pessoas com mais de 55 anos. Mulheres são afetadas mais frequentemente do que homens. A causa da polimialgia reumática é desconhecida. A polimialgia reumática pode ocorrer antes, depois, ou juntamente com a arterite de células gigantes, temporal. Alguns especialistas entendam que esses dois transtornos são variações do mesmo processo anormal. A polimialgia reumática é aparentemente mais frequente. Os sintomas da polimialgia reumática podem se desenvolver de forma repentina ou gradual. Dores intensas e rigidez ocorrem no pescoço, nos ombros, nas partes superior e inferior das costas e nos quadris. A rigidez e o desconforto se agravam pela manhã e após períodos de inatividade, e acabam se tornando graves o suficiente para impedir que as pessoas saiam da cama e façam suas atividades simples. As pessoas podem se sentir fracas, mas os músculos não estão danificados ou fracos. As pessoas também podem ter febre, sentir mal-estar geral ou depressão, e perder peso de forma não intencional. Algumas pessoas com polimialgia reumática apresentam também sintomas de arterite de células gigantes, capazes de causar cegueira. Algumas pessoas têm artrite leve, mas se a artrite for grave, ou for o principal sintoma, o diagnóstico mais provável é o de artrite reumatoide. Diagnóstico da polimialgia reumática. Exame físico. Exames de sangue. Resposta a corticosteroides. Os médicos estabelecem o diagnóstico de polimialgia reumática com base nos sintomas e no resultado do exame físico. Os médicos fazem outros exames, como exames de sangue, para distinguir a polimialgia reumática de outras doenças. Os exames de sangue geralmente incluem o seguinte. Velocidade de hemossedimentação, VHS, níveis de proteína C reativa, ou ambos, em pessoas com polimialgia reumática. Os resultados de ambos os testes são geralmente muito altos, indicando inflamação ativa. Hemograma completo. Esse teste é feito para verificar a presença de anemia. Hormônio estimulante da tiroide. TSH desse exame é feito para excluir a possibilidade de hipotireoidismo, que pode causar fraqueza e ocasionalmente dores nos músculos dos ombros e dos quadris. Creatina quinase. Esse exame é feito para verificar danos no tecido muscular, miopatia, que podem causar fraqueza e dores nos músculos dos ombros e dos quadris. Se o nível de creatina quinase no sangue for elevado, é provável que haja dano muscular. Em pessoas com polimialgia reumática, não há dano muscular. Portanto, o nível de creatinina é normal. Teste do fator reumatoide e de anticorpos antipeptídeos citrulinados cíclicos. Esses anticorpos estão presentes em até 80% das pessoas com artrite reumatoide, mas não em pessoas com polimialgia reumática. Esse teste ajuda os médicos a distinguir entre os dois distúrbios. O diagnóstico também é fundamentado pela forma como as pessoas respondem aos corticosteroides. Porque a maioria das pessoas com polimialgia reumática melhoram muito rapidamente quando tratadas com doses baixas de corticosteroides. Tratamento da polimialgia reumática. Prednisona. O uso de uma dose baixa de prednisona, um corticosteroide, costuma causar uma melhora dramática nas pessoas com polimialgia reumática. Se as pessoas também tiverem artrite de células gigantes, uma dose mais elevada é usada para reduzir o risco de cegueira. Conforme os sintomas diminuem, a dose é gradualmente reduzida para a dose mínima eficaz. Muitas pessoas podem interromper o uso de prednisona em cerca de dois anos. No entanto, algumas pessoas precisam manter uma dose baixa por vários anos. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.